dos nossos projetos, dos nossos propósitos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Quem estipula o valor da nossa oferta é o Espírito Santo, é Ele que ministra no nosso coração. O meu sonho era comprar um carro zero. Eu comprei um carro zero, em três meses o Espírito Santo falou assim pra mim, agora você carro é meu, me dá ele pra obra. Eu dei um carro zero, zero para Jesus. Cheguei pra minha esposa e eu passei, filha, despedi o carro. Eu passei a minha vida toda lutando pra comprar um carro zero. Contigo consegui, Jesus falou, é meu. Depois que eu dei esse carro, já comprei mais três carros zero e já tenho quase dois sorteados, só eu pego porque eu não preciso deles. Eu tenho um carro sorteado e outro no consórcio. Não pego porque eu não preciso, a minha vida mudou. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai começar a ministrar nos corações aqui hoje o valor de oferta, o desafio. Olha aqui, presta atenção. Deus vai ministrar um desafio aqui de oferta aqui hoje, na sua vida. Você vai tomar uma atitude, você vai tomar uma atitude que você nunca tomou na sua vida. Outra atitude que Deus fez comigo, comigo. Então é o seguinte, eu cheguei um dia em casa, Deus falou assim pra mim, você vai me dar o seu pagamento todo, todo. E eu vou te mostrar que eu sou Deus na provisão. Que você não precisa de dinheiro, quem cuida de você sou eu. Sabe? Pode deixar, tá? Vai passar já. Sabe o que aconteceu? Olha aqui pra mim. Irmãos, eu dei o meu pagamento inteiro. Não me faltou nada. Foi o mês que eu mais vivi bem para a glória de Deus. Amém, irmão, velho? Então vocês sabem o que eu estou falando é verdade. Olha aqui pra mim. Quando eu passar esse velório, olha bem. A senhora consegue abrir as mãos? Vem aqui, meu altar, por favor, meu irmão. Vem aqui, meu altar. Já vou soltar. É só um minutinho, tá, irmão? Porque tem um mistério pra senhora, eu vou te entregar. Olha bem. Olha aqui pra mim, irmãos. Deus vai ministrar um valor que você nunca deu em toda a sua vida. Pensa aí no maior valor de oferta que você já deu até hoje pra Jesus. Fecha os olhos. Fecha os olhos agora. Se você já deu... Você vai... Eu vou... Eu vou...